E ontem foi dia de melhores do ano no Domingão do Faustão, a grande premiação da televisão brasileira. É, e o público mais uma vez escolheu os vencedores entre aqueles que mais se destacaram durante o ano de 2011. E logicamente que o video show esteve lá nos bastidores, né, conferindo tudinho pra você. Dia de festa e muita emoção no Domingão do Faustão. São mais de 40 artistas reunidos no palco do Domingão pra essa festa já tradicional. E o video show não podia ficar fora dessa de jeito nenhum, né? E nada melhor do que essa recompensa pra quem dá a sua vida por essa produção, pra quem se expõe, pra quem estuda e faz por merecer estar aqui entre astros e estrelas da música, do jornalismo, da televisão. Qual é a sensação de apresentar um prêmio com tantas estrelas? É super legal, principalmente de Akebrá, que a galera entenda esse espírito de confraternização. Gente dos mais diferentes estilos, gêneros, personalidades. O resultado é muito legal. É festa total. A gente revê gente que a gente não encontra há muito tempo, parceiros de novela, amigos mesmo da vida toda. Assim, é uma delícia. A gente tava ali se divertindo. Antes do Faustão apresentando, a gente trocando ideia com o Marcelo, com o Andrezinho também. Foi um barato. E eles fizeram um clima super gostoso aqui, com um coquetel, todo mundo batendo papo. Dá uma descontraída. O Brasil vibra e se emociona com os melhores do ano, galera! Tô feliz. Tô bem feliz. Significa que o ano de trabalho intenso que a gente teve, o ano de 2011, de muito trabalho, atingiu o seu objetivo, né? Que é comunicar, que é tocar as pessoas, né? Nossa, foi uma surpresa muito grande, porque o paro era muito duro, gente. Mas concorrer foi lindo. Muito obrigada, Brasil, que me escolheu. Sabe, eu espero poder sempre honrar esse prêmio e outros, né? A emoção é de você ver um trabalho realizado, né? Os meus amigos, as pessoas que votam. Enfim, é um trabalho realizado com muita dedicação. A gente se sai renovado, sabendo que, de alguma maneira, todo o seu esforço durante um ano inteiro, tanto trabalho, tanto empenho, tanto desgaste, de alguma maneira, passa a valer a pena com um pouco mais de força. Estou tremendo até agora, gaguejei, mas, olha, a sensação é o que importa. É um reconhecimento de um trabalho de um ano, que a gente fica lá e perde noite sem dormir, decorando o texto, e preocupada com o personagem, será que estão gostando, será que não estão. Mas é uma sensação maravilhosa. Meu primeiro trabalho, já ganhar um prêmio desse, assim, estou muito feliz. Ser indicado pelos colegas de trabalho, pelas pessoas daqui, e o público votar, mostrar esse carinho, é... só tenho que agradecer meus fãs, agradecer a galera que passa uma energia boa. Como é que é reunir tantos nomes importantes num dia só? É uma responsabilidade, né? Dois estúdios trabalhando, o Estúdio F aqui, com essa concentração, essa festa aqui, e do outro lado, o palco que as pessoas recebem, esse prêmio, atores, atriz, cantores, cantoras, pessoal do jornalismo, é uma premiação com muita responsabilidade, que a gente faz todo ano, e eu acho que no final sempre dá certo, né? Fatima Bernabins Galera! Olha, eu acho que foi um fecho tão, tão emocionante, né? De um ciclo tão importante na minha vida. Eu acho que não foi só o ciclo dos 14 anos à frente do JN, mas de 25 anos no Jornalismo da Globo, e aí vi pra cá, trazendo junto, isso aqui acho que é quase um amuleto que eu trago. Quase chorei, mas eu segurei. Divido também esse prêmio aqui, gente, com vocês. É muito especial esse momento que a gente tá vivendo aqui. Olha que legal, ó. Olha, que lindo, né? Excelente! A edição dos melhores do ano foi maravilhosa, né galera? Agora é esperar a do ano que vem. Valeu, obrigada André, Ana.